E o Vasco ganhou o clássico para cima do Fluminense por 2x0 e tivemos polêmica no gol do Verrete que acabou dominando a bola com a mão. Veja a entrevista do Samuel Xavier reclamando muito da arbitragem e do Verrete alegando que a bola não pegou na mão. Na sexta-feira já tem oitavas de final de Libertadores. É, hoje é um jogo muito ruim para a gente psicologicamente, né? Não deu para entender o que o Daronco fez naquele lance ali, cara. O VAR com certeza estava chamando ele e ele foi falando, não, a bola não pegou na mão, não pegou na mão. Depois ele falou que se pega na mão vai para o outro, podia ser o gol. E de repente até que ele é convencido e vai no VAR e mesmo assim ele continua com essa convicção dele. Mas enfim, as imagens estão aí para ser analisadas. E aí eu acho que a gente perdeu um pouco esse mental depois desse lance. E não conseguimos recuperar para fazer uma boa partida. Mas não dá tempo de lamentar, né? Porque já terça-feira já temos mais uma decisão. É decisão em cima de decisão e a gente tem que se preparar para a gente fazer um bom resultado lá em Curitiba contra o Grêmio. Obrigado, Samuel. Tô aqui com o Verrete, que foi o grande nome desse jogo, fez gol polêmico, participou do segundo gol. Uma vitória importantíssima para o Vasco, né? O Vasco voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. E um jogo importante para você também, especial, né? Você jogou... A gente viu muitos momentos ali no sacrifício, você pediu para continuar no campo. E me fala um pouco dessa noite de hoje, dessa vitória importante. Eu acho que era um jogo muito importante. Mais além de ser o clássico, a gente tinha que ganhar. Tinha que voltar a ganhar, voltar a ganhar em base de grau. Sabemos que estábamos brigando com ele na parte de baixo, mas agora nos dá muita tranquilidade este resultado. Mas como falo sempre, ainda a Genchi não conseguiu nada. Tinha que seguir trabalhando. Na Copa do Brasil também. A Genchi tem que seguir melhorando. Hoje fizemos um gran jogo, mas... Vinha uma sequência onde a Genchi não estava jogando bem, mas... havia conseguido o passagem da Copa. Mas... Mas tem que trabalhar, tem que trabalhar. Dia a dia. Estamos em um clube muito importante, muito grande do Brasil. uma liga muito difícil. Estamos fazendo muito bem as coisas, mas ainda falta muito. Verrete, o lance do gol gerou muita polêmica. Afinal, bateu na sua mão? Te ajudou de alguma forma? Não, não. O que eu estava olhando era a mão de Leo, que estava pegando o corpo. A mim me pega na pança, na barriga, e me queda para definir. Eu falei isso com ele, e a mão não pega nunca. Legal. Obrigado, Verrete. Antero. Pou boa pergunta mesmo do Fábio Jupa. Ninguém melhor do que o próprio Verrete, que estava no lance. Esse lance aí, o Verrete pegou na pança, né? O Verrete não tem pança, né? Pança tem... Tem eu, né? O Verrete está trincadinho ali. Pegou na barriga do Verrete, e assim ele fez o gol, o primeiro...